Bem, não é não? Olha, eu vou chamar aqui uma conversa de pé de ouvido legal, Paca. Joga no ar! Vamos lá! Conversa de pé de ouvido. Patrocínio Jacauna. Móveis feitos pra durar. CETREFMA, né? Olha, eu estou aqui com o pessoal da CETREFMA. Você pergunta o que é CETREFMA? É o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários e Passageiros e Fretamento do Estado do Maranhão. A CETREFMA tem honra de convidar a vossa senhoria e família para a posse da nova diretoria que vai ser realizada dia 27 às 21 horas na Clésia Evento, na Avenida dos Holandeses. Com isso eu estou aqui com o Severino Martins, que é o novo presidente, né? E o meu amigo Baldo Silva, da base de transporte. Vamos para o Baldo! Oi, tem-se o Baldo. Vamos falar primeiro com o Baldo. Baldo, tudo bem aí? Nova diretoria. Como é que as coisas vão se comportar agora? Explica pra gente aí. Cirilo, é uma luta que nós travamos, né? Em busca da melhoria do transporte para o nosso Estado. Hoje nós empregamos uma quantidade grande de motoristas, qualificados, profissionais que têm que ter um conhecimento muito especial para dirigir ônibus com tecnologia novas, transportando pessoas para o Brasil todo. Então, nada mais justo do que nós assumirmos uma nova postura, principalmente em buscar, junto ao governo do Estado do Maranhão, melhorias nas nossas estradas, né? Hoje nós vamos fazer uma luta, travar uma luta, juntamente com o governo, em prol da duplicação da BR-135 e mostrar para as pessoas a importância da segurança, de transportar pessoas com segurança, com qualidade. E esse que é o objetivo da nossa diretoria. Nós estamos tomando posse essa semana, né? Você faz parte da diretoria, Lóvio. Eu sou o vice-presidente eleito. Vice-presidente eleito. O nosso presidente, o Martins, uma pessoa que vem também na luta há 18 anos, trabalhando também aqui no nosso Estado. E buscamos esse entendimento para, em prol de organizar essa categoria. Para você ter uma ideia, hoje nós temos muitas empresas no Maranhão, Itapé-Mirim, Guanabara, Cisne Branco, Crisbel, Bans Transportes, Açalândia, Itapé. São muitas empresas e ninguém sabe que nós fazemos parte desse processo, viu, Cirilo? E isso que é importante. A qualidade, a segurança, ela vai ter que passar agora também com a nossa categoria unida. Nós vamos ter que mostrar para a sociedade, para os nossos políticos, para as pessoas, para os nossos usuários, da nossa importância. A importância de transportar as pessoas com segurança e qualidade nessas nossas BRs. E aí, Civerino, está preparado aí para assumir a presidência do órgão da instituição? Nós estamos preparados. Nós fomos eleitos a essa nova diretoria por três anos. Tem o Baldo, tem o Júnior, que é o nosso tesoureiro, e muitos outros da diretoria. Estamos bastante empenhados para elevar essa categoria sindical, né? Porque estava esquecido, estava sem nome, estava sem endereço. E hoje nós temos nossa sede, hoje nós estamos trabalhando muito, arduamente, para a gente erguer esse sindicato e que ele seja reconhecido pelas autoridades do transporte. Razão pela qual, no dia 27, às 21 horas, nós estamos tomando posse com essa diretoria e convidamos você e as demais autoridades ligadas ao transporte para nos prestigiar com vossa presença. E quem quiser se regularizar, faz o quê? Quem? Quem quiser se regularizar. As portas estão abertas. O sindicato, ele teve por muito tempo as portas fechadas, com muita dificuldade para quem quiser se associar. Mas hoje não. Hoje nós abrimos as portas, vamos lá, convidamos e aceitamos com todos os carinhos, desde que a empresa seja regularizada aqui no Maranhão, seja constituída aqui no Maranhão, para fortalecer o nosso Estado. Complementando aí, velho. Porque hoje nós estamos com uma sede, antigamente nem sede nós tínhamos, um grupo forte que emprega bastante pessoas, e não ter nem sede local para se reunir, isso não existe. As pessoas fazem estrada, abrem ruas, botam alternativo, fazem todo tipo de transporte, e nós que empregamos, que pagamos impostos, ficamos alheios da discussão... Ao processo. Ao processo, alheio da discussão do processo de transporte. Então nós estamos ali no comercial Rolfo, na Avenida São Luiz Reis de França, uma sala ampla, grande, que recebe hoje os empresários de todo o Estado, reunindo sempre uma vez por mês a diretoria com os seus associados. Estamos já com mais de 30 empresas já associadas à nossa categoria, e vamos pegar todas as empresas. É isso que é interessante, viu, Serena? Olha, eu quero agradecer a presença de vocês. A posse vai ser dia 27, lá no Clés Eventos, né? Preservendo os holandeses, queremos que todos estejam lá presentes, vamos fazer uma festa bonita para mostrar a importância que a nossa categoria representa para o nosso Estado. Felicidade para você, Severino, e meu amigo Baldo Silva, da BAS Transporte. Esse cara aqui é o cara, cara. Conversa de pé de ouvido, volta quando necessário for. Conversa de pé de ouvido. Patrocínio Jacauna. Móveis feitos para durar. É isso aí, vamos ao nosso comercial. Não sou profeta, nem tampouco visionário. A CIDADE NO BRASIL